Uma boa noite, estamos começando mais uma live dance da companhia de dança Tiago Rosa. E antes de começar a live e anunciar essa belíssima companhia de dança, eu já quero dar dois recadinhos para você, porque a gente já começa com um recado importante. A live está sendo transmitida, gente, simultaneamente, tá? Está no YouTube, no canal do Tiago e na página do Facebook. Mas eu já vou te dar uma dica, já corre para o canal do YouTube, já se inscreve lá, porque se a live cair, se tiver algum problema de conexão, você não vai perder nenhum momentinho dessa live que está recheada de coisas boas. E sobre as doações, eu adoro falar de doações, nós continuamos recebendo, sim, os brinquedos, tá? Vocês podem deixar lá na Sorveteria 40 Sabores, no Centro de Convivência, próximo à Pastelaria do Carlão, lá na Coab, e no Cras, Zenô Martins. Então, toda doação é bem-vinda. Falando em doação, a gente não pode deixar de mencionar esse ser humano incrível que é o professor Tiago. Ele que entendeu que nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. O professor Tiago, antes mesmo de se formar na área, sempre foi refém da dança. Após se formar, começou a trabalhar pela Prefeitura Municipal, aqui de Conceição da Barra, Espírito Santo, onde começou dando aula para o grupo da terceira idade e, logo após isso, foi surgindo seu próprio grupo de dança. O grupo começou com duas bailarinas, Carol e Silvinha. Todo verão, o professor promove aulas na orla da cidade, com atividade física e, além de suas coreografias. de um ano para cá, o sonho de ter um canal no YouTube se tornou realidade, começando a gravar seus próprios clipes de dança. E, em consequência disso, o grupo foi aumentando. Com o ano de 2020, veio a pandemia, o professor sentiu a necessidade de fazer algo pelo próximo. Foi aí que surgiram as lives. Não foi um trabalho fácil, mas foi bastante gratificante. A primeira live foi feita para arrecadar alimentos, a segunda para arrecadação de caixas de leite e a terceira, novamente, para arrecadar alimentos. No total, foram arrecadados quase uma tonelada de alimentos e 565 litros de leite. Essa que está acontecendo hoje será a última live do ano. O objetivo dela é trazer o espírito natalino para as crianças carentes, assistidas pelo CRAS Zeno Martins, com a doação de presentes. E, por fim, encerramos mais um ano fazendo bem ao próximo e divulgando o nosso trabalho. E, para a gente conhecer essa companhia maravilhosa, eu vou falar o nome das bailarinas que fazem parte desse projeto. São elas, Amanda, Carol, Dina, Isamara, Neto, Priscila, Silvinha, Solange e Tales. E eu já quero deixar um agradecimento especial à produção dessa live. A Conceição Machado, a Priscila Vasconcelos e ao Jean Rocha. Com vocês, a companhia de dança Tiago Rosa. Toma a decisão, toma a decisão, ou vai morrer de cirrose. E aí, qual vai ser? Amarado, vai descer. Oi, 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 a caixaça, se desce de bebê. E aí, qual vai ser? Amarado, vai descer. Oi, 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 a caixaça, se desce de bebê. Você tem duas opções. Amarar é um letrão. Só tem vezes amolando. Oi, viver da solito. Você tem duas opções. Amarar é um letrão. Só tem vezes amolando. Oi, viver da solito. Você tem duas opções. Amarar é um letrão. Só tem vezes amolando. Oi, viver da solito. Você tem duas opções. Amarar é um letrão. Só tem vezes amolando. Oi, viver da solito. Pintos e raiz. De nóis. Ula, lá, vai ganhar. Uuuh! Eu achei que eu bebia bem. É, mas tava errado. Se envolvi com a mulher. Que bebe dobrado. Não aguentei o embalo. Ela não tira o copo da mão. Cachaça é no gargalo. Pra mim não dá não. Mulher, toma atenção. Toma atenção. Ou vai morrer de cirrose. Cachaça não é água não. Mulher, toma atenção. Toma atenção. Ou vai morrer de cirrose. E aí, qual vai ser? Agora lá tu vai descer. Ou é uma cachaça. Se desce de beber. E aí, qual vai ser? Agora lá tu vai descer. Ou é uma cachaça. Se desce de beber. Você tem duas opções. Amarar é um letrão. Só tem vezes amolando. Oi, viver da solito. Você tem duas opções. Amarar é um letrão. Só tem vezes amolando. Oi, viver da solito. Você tem duas opções. Amarar é um letrão. Só tem vezes amolando. Oi, viver da solito. Você tem duas opções. Amarar é um letrão. Só tem vezes amolando. Oi, viver da solito. Vocês viram aí, né, gente? Esse time de peso que já chegou animando. Vocês viram, né? Sentiram a energia? Então, já corre. Afasta o sofá. Afasta os móveis. Já deixa um espaço para a gente poder dançar. Para a gente se exercitar. E outra coisa que eu queria pedir para vocês. Já começa a compartilhar o link da live do canal do YouTube do professor Tiago Rosa. Com seus amigos, com seus familiares. Para todo mundo que está em casa olhar, sentir, dançar. E jogar toda essa energia que está guardada para fora. E eu não podia deixar de mencionar. Porque existem várias pessoas que contribuem com essa live. Vários patrocinadores. Amigos já, na verdade. E nós temos a Netbarra. A Netbarra está no mercado desde 2010. Proporcionando um acesso de qualidade. Com alta tecnologia. Buscando sempre inovar cada vez mais. E conectar as pessoas. Principalmente nesse tempo de pandemia. A única forma é assim, né? Nos conectando. Gostaríamos de agradecer também a Star Live. No nome do nosso amigo Jean Rocha. Que sempre produz tudo com muito zelo. Com muito cuidado. Estender os agradecimentos da sua equipe. Sempre com a compreensão. Com carinho. Fazendo tudo de qualidade. Para que chegue uma imagem. E um som excelente para vocês. Agradecemos a Montelar. Material de construção. Nosso amigo Big Big. Que sempre está com a gente. Está sempre de braços abertos. A Marina da Sorveteria 40 Sabores. Ao restaurante e pizzaria. Comer rezando. Agradecemos também a Tonaboa. Lanchonete. Sorveteria e pastelaria. Então já corre. Compartilhe esse link. E se prepara. Porque vai ter muito mais dança. Vambora de dança então, meninos. Eu juro, Letícia. Só queria saber pra onde é que você vai com esse moto taxista. Volta pra minha vida, bebê. Chama Zé Maqueiro. Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho. Comprei duas eslogos pra gente tomar. Tô de restaurante aqui no bar. Barco sete horas já são mais de onze. Pensa que eu não vi você passar. Na pop vermelha tatuagem eu conheci de longe. Letícia, Letícia. Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia. Eu só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, Letícia. Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia. Só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, Letícia. Mais de onze. Pensa que eu não vi você passar. Na pop vermelha tatuagem eu conheci de longe. Letícia, Letícia. Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia. Eu só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, Letícia. Pra onde você vai com aquele moto taxista? Levista, levista Só saiu do barco do céu com a polícia É o Zé Vagê O original É o Zé Vagê E aí, Letícia, pra onde você vai com esse mototaxista, hein? Olha que energia boa Que coreografias maravilhosas Pra gente remexer o esqueleto E suar das nossas casas, hein? Gostaríamos de agradecer a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra A Secretaria de Ação Social e de Esportes Por todo o apoio também E além disso, temos mais patrocinadores Porque o grupo de patrocinadores também vai crescendo Nós queremos agradecer a Inforquest A Lojas Promodas A Padaria Tropical, Café e Pães E ao Casarão do Cais, Bar e Restaurante O grupo Lacradense surgiu na escola Em Braço do Rio Em 2017 A formação inicial tinha 14 integrantes Que ao longo do tempo foi se dissipando O grupo deu continuidade com as apresentações E aulas voltadas para a comunidade local É com muita honra que eu convido O dançarino Nicolas Pra uma participação mais que especial na nossa live Vamos de dança? E aí DJ que é o vinho? Não é funk não É brega funk Chama, chama suas amigas Mas só as que gostam Chama suas amigas Mas só as que gostam Pra fazer o aquecimento Com a Thay na coxa Pra fazer o aquecimento Com a Thay na coxa Vai, 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 vai Desce, desce, desce Desce e rebola Sobe, sobe, sobe Empina, empina de costas Desce, desce, desce Desce, desce e rebola Sobe, sobe, sobe Empina, empina de costas Empina, empina de costas Empina, empina de costas O brabo tem nome DJ Kelvin Chama, chama suas amigas Mas só as que gostam Chama suas amigas Mas só as que gostam Pra fazer o aquecimento Com a Thay na coxa Pra fazer o aquecimento Com a Thay na coxa Vai, 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 vai Desce, desce, desce Desce, desce e rebola Sobe, sobe, sobe Empina, empina de costas Desce, desce, desce Desce, desce e rebola Sobe, sobe, sobe Empina, empina de costas Empina, empina de costas Empina, empina de costas O brabo tem nome DJ Kelvin Que coisa deliciosa, hein? Esses artistas que nasceram aqui na nossa cidade, no nosso município. E já pegando o gancho, eu já quero falar sobre mais patrocinadores, porque a vida é um ajudar o outro. E agora nós queremos agradecer as lojas Boticário, ao Planejados Lima, a pousada Amor de Verão e ao restaurante Saborear. E aproveitando, enquanto os meninos se preparam, eu queria convidar a Carol, pode chegar, que é uma das bailarinas desde quando o professor Tiago fundou a companhia, começou. E eu tenho uma pergunta para ela, que eu acho que quem está do outro lado vai ficar curioso para saber também. Carol, conta para a gente o que a dança te proporcionou durante todos esses anos na companhia, porque a gente vê companhias de artes, danças, balés, jazz, e quem está de fora não entende muito, mas só quem dança sabe os benefícios. Conta mais. Então, Bárbara, então, pessoal, a dança para mim, na verdade, me proporcionou, além de autoestima, conhecer pessoas maravilhosas. E Tiago foi uma das pessoas que me ajudou bastante em questão da minha autoestima, né? E foi um dos melhores professores que eu já tive. Fora que a dança traz para a gente cultura, ensina para a gente os valores de se ter um amigo de verdade, e várias outras coisas. Eu não vou falar muito porque não vou começar a chorar, porque eu sou chorona. E é isso. Muito obrigada, Carol. Obrigada de verdade. A dança proporciona isso, né? Proporciona autoestima, proporciona saúde. E já que proporciona autoestima e saúde, você já vai começar a movimentar o seu esqueleto, homem, mulher, criança, idoso, porque nós vamos de mais dança. Vambora! E não quero te delinear, digo que eu não voto nem a pau, e que tudo vale um real. Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto, eu queria dizer não, mas eu consigo. É só me ligar, minha perna fica bamba, pra ter saudade eu vou falar na sua cama. Só basta você me ligar, só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar. Fala que tô com nojo da tua cara, que não quero te ver nem de graça. Digo que eu não voto nem a pau, e que tudo não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim, que eu não resisto, eu queria dizer não, mas eu consigo. É só me ligar, minha perna fica bamba, pra ter saudade eu vou falar na sua cama. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar, alguém vai ligar pra mim aí, balão! Balão, já fiz a banho, o comandante meia, o comandante meia. E meu Deus, essa eu dancei, eu suei, eu quase caí de salto. Porque o piseiro tá pegando, hein? Vocês já viram aí, né? Já começaram a se preparar? Isso mesmo. O Summer Break Crown, fundado em 2008, na liderança do Pio Lopes. O grupo é uma referência na região Norte Capixaba, por ser um grupo de break mais antigo em atividades da região. Servindo como agente multiplicador da cultura hip-hop, desculpa. O grupo se destaca por organizar um dos maiores eventos de hip-hop do Espírito Santo. Conhecido como Batalha City, intercâmbio de cidades. Com vocês, Pio Lopes. 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 Se supera nas inovações, Pio Lopes. Com vocês, Pio Lopes. Com vocês, Pio Lopes. Com vocês, Pio Lopes. Com vocês, Pio Lopes. Pio Lopes. Com vocês, Pio Lopes. Pio Lopes. Com vocês, Pio Lopes. 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 Pio Lopes.